O Superior Tribunal de Justiça concedeu o liminar para colocar em liberdade o boxeador marroquino acusado de estuprar camareiras na Vila Olímpica. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi do ministro Rogério Schietti Cruz. Ela impõe ao acusado uma série de medidas cautelares. Ele não poderá frequentar a Vila Olímpica, nem se aproximar das supostas vítimas ou testemunhas do caso, não poderá deixar o Rio de Janeiro sem autorização judicial e terá que entregar o passaporte. As camareiras disseram à polícia que a tentativa de estupro ocorreu no dia 2, quando faziam a limpeza no alojamento da delegação marroquina na Vila Olímpica. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o ministro observou que nem a juíza, nem o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou a liberdade para o atleta, examinaram a possibilidade de adoção de medidas cautelares alternativas à prisão, como manda a lei. Acrescentou ainda que a prisão provisória é excepcional e só deve ser imposta quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes. Eu volto com você, William. Obrigado, Jéssica. Jéssica.